E o ex-presidente Jair Bolsonaro será ouvido hoje pela Polícia Federal no inquérito que apura um suposto plano denunciado pelo senador Marco Duval sobre a tentativa de anular as eleições. Quem traz as informações pra gente é o nosso repórter também lá de Brasília, Bruno Pinheiro. Conta pra gente os detalhes. Bruno, bom dia a você. Oi Paula, vai ser um ótimo dia quem nos acompanha. Sempre uma honra, uma alegria, uma satisfação. Uma importante oitiva. Esse já será o depoimento de número 4 do ex-presidente da República somente este ano. E essa oitiva que foi autorizada através do ministro Alexandre de Moraes após uma operação da Polícia Federal, aqui ao lado, no Senado Federal e alvo o senador Marcos Duval. Só pra gente relembrar o que realmente está fundamentando esta oitiva de hoje, são informações do senador Marcos Duval sobre uma tentativa de um golpe de Estado. As narrativas do senador é que ele se reuniu com o ex-deputado Daniel Silveira e o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro em uma residência, ele não consegue relembrar se era no Alvorado ou não, onde era esta residência e que tinha esse planejamento de um golpe. E era chegar diretamente no ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito sobre os atos do 8 de janeiro e estava também à frente das eleições de 2022. Diante disso, ficou autorizado que o ex-deputado Daniel Silveira e Jair Bolsonaro, novamente, eles fossem ouvidos. E é justamente o que vai acontecer hoje, às duas horas da tarde, na sede da Polícia Federal. Pra que haja uma resposta realmente do ex-presidente da República, se ele chamou essa reunião, se ele esteve com o senador Marcos Duval, de fato, logo após ser divulgado o resultado das eleições. E se tinha o interesse realmente, numa articulação, num planejamento, utilizando o ex-deputado e agora também o senador Marcos Duval, que está afastado das suas atividades aqui do Senado Federal. Com quem eu cheguei a conversar, me responderam que será uma ótima oportunidade de Jair Bolsonaro esclarecer novamente o que aconteceu e que ele não tinha interesse em nenhum tipo de golpe de Estado. Ontem, o seu ex-ajudante de ordens que acabou sendo ouvido na CPMI do 8 de janeiro, era justamente sobre várias mensagens no aparelho celular que tinha um roteiro de um plano de um golpe de Estado também. O que eles responderam e que Jair Bolsonaro chegou a me responder é que esse celular virou um local de reclamações, que aqueles eleitores indignados, alguns aliados que estavam reclamando, reclamavam naquele aparelho celular. E que esse roteiro de um plano de golpe jamais seria utilizado. Então agora é aguardar essa importante oitiva e aguardar qual será o entendimento da justiça. Logo após essa oitiva encerrar, as informações serão enviadas ao STF. Paula? Os detalhes com o nosso repórter de Brasília, o Bruno Pinheiro. Bruno, a gente se fala ainda nessa edição do Jornal da Manhã. E girando os nossos comentaristas, Amanda Clá, expectativa grande, semana agitada com o CPMI dos atos do dia 8. E hoje deve ter a expectativa do depoimento, mais um depoimento de Jair Bolsonaro. O quarto, né Paula, desde que ele voltou de Orlando, desde que ele voltou da Flórida, acho que nos últimos 3, 4 meses, ele tem cometido essa ousadia de prestar um depoimento por mês. É mais ou menos essa conta. Já falou sobre falsificação e certificado de vacinação, já falou sobre autoscopistas de 8 de janeiro, já falou sobre as joias das Arábias. E agora dará satisfações à justiça, à polícia federal, melhor dizendo, sobre esse encontro com Marcos Duval. É óbvio que se esse encontro aconteceu, seja no Planalto ou na Alvorada, mas tendo a presença do então presidente da República, é muito grave por si só. Mesmo que Jair Bolsonaro não tenha dito nada, mesmo que ele só tenha ouvido uma trama sendo proposta contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, gravar escondido alguém, o ministro do Supremo, já é grave o suficiente, porque no mínimo indica, aponta uma cumplicidade. Se o presidente topa participar de uma reunião com um deputado treslocado, Daniel Silveira, já condenado pela justiça, propondo uma gravação ilegal, ilícita, contra o ministro do STF, olha, não sei o que pode ser mais grave do que isso. O fato é que não dá para usar esse tipo de justificativa, que o celular era muro das lamentações, que foi a mesma coisa que falaram ontem sobre o celular do então ajudante de ordens, Mauro Cid. Não, não é muro de lamentações. Um celular que recebe tramas e mensagens golpistas só recebe isso porque a pessoa que é dona desse celular abriga, abarca esse tipo de tese e coaduna com isso muitas vezes. Esse. Olha, esse senador Marcos Duval já apresentou mais de dez versões diferentes, ele realmente não está bem, ele alterna bastante aos fatos, confuso nas suas narrativas, um depoimento que não merece muita credibilidade. Também, quem vai planejar um golpe vai se reunir com o senador Marcos Duval, que não está legal, e também com o Daniel Silveira, o máximo que o Daniel Silveira pode fazer é um golpe de jiu-jitsu, ou seja, uma pessoa limitadíssima, sem qualquer capacidade intelectual para arquitetar alguma coisa mínima que tenha procedência. Tanto que já foi expulso da Câmara dos Deputados, condenado, pessoa sem nenhuma credibilidade. Acredito que essa investigação aqui não deva avançar bastante, porque eu não acredito que de uma reunião com Marcos Duval e Daniel Silveira possa ir qualquer coisa a não ser uma anedota.